Olá pessoal, aqui é o Bonzas, hoje eu vou estar falando pra vocês a questão do sandbox Um projeto imenso que pra mim foi o pior projeto que eu já vi na minha vida Infelizmente, fomos todos enganados E o que acontece? Nas regras deles, estava escrito que a gente poderia bugar Que a gente poderia aproveitar de todos os erros que eles estavam Porque também é um jogo que está em fase de alfa A gente está no terceiro alfa deles Pra testar isso, corrigir os bugs deles, porque os mapas são das temporadas anteriores Acaba que surgem novos mapas, surgem Tem os desenvolvedores de mapas, mas vários mapas deles são de temporadas anteriores Que as vezes ficam bugs que surgem e a gente acaba testando e abusando deles Isso até então estaria decorrente as regras Mas infelizmente, eu particularmente nunca tinha visto isso Um jogo de temporada, de rank E eles mudaram as regras no meio da temporada por conta de um erro da empresa Erro do que? Eles simplesmente mudaram a atualização deles aí, a versão E nisso bugou a questão do tempo E todo mundo, incondicionalmente, acabou que abusou do tempo Abusou no sentido de que? Indefinido ali, você acabava que quando fosse fazer uma missão, você clicava, bugava E não tinha como a gente não abusar dos bugs Porque era uma coisa que nós mesmos não conseguíamos controlar Por erro deles Ou a gente deixava de fazer os mapas Aí era uma escolha E com isso todos pagaram Mesmo quem fez bug, quem não fez bug, todos pagaram E infelizmente, é isso aqui que ficou Eu aí estou com 604 Ethel Points A maioria das minhas missões foram canceladas Basicamente, quase todos os mapas foram cancelados Alguns eu ainda até tentei refazer E infelizmente, era um jogo de Rank Speed Run Ele se tornou um jogo de Low Run Porque mesmo vocês tentando fazer o mapa sem utilizar de bug nenhum Se vocês forem muito rápido O jogo não contabiliza o seu tempo E aí, o que vocês fazem? Vocês têm que esperar um certo tempo Que vai na sua cabeça aí Ou na cabeça do jogo Porque eles determinaram isso Se eles não colocaram uma média de tempo E aí, nisso, a gente tem que acertar O tempo que é Porque, por exemplo Acabei de tentar refazer esse mapa Eu refiz algumas dessas missões aqui Acho que eu só não fiz essas duas finais aqui E olha aqui, para vocês verem Simplesmente, nem contabilizou Porque eu fui muito rápido Ao decorrer de fazer as missões E aí, ficou nisso Infelizmente, a gente não consegue nem fazer o mapa Se a gente quiser Mesmo sem utilizar bug Porque eu tentei atualizar os bapas Para regularizar meu ranking Então, nem isso a gente consegue Eles declararam que ainda vai ter mais uma limpa, pelo menos Eram quatro limpas Já foram três Ainda vai ter mais uma limpa Então, eu não recomendo vocês jogarem agora Porque, infelizmente, eles ainda vão fazer mais uma limpa E isso, por especulações deles ali Pode ser que ocorra mais limpas ainda Infelizmente, chegou a esse ponto De eles ficarem limpando Tirando o tempo das pessoas Porque eles entendem isso como bug Sendo que é incompetência da própria empresa A gente não tem, particularmente Nada a ver com isso A gente está jogando o jogo Se a empresa dá aquilo para a gente É porque fica naquilo Agora, também, mudar as regras No meio da competição Que eu também acho injusto Que agora, o quê? Já no final da temporada, isso Já que eles resetaram Eles ainda conseguiram mudar as regras Determinando o que a gente não pode mais utilizar de bugs A gente pode, ali, utilizar do barra respal Que seja da cambalhota Mas, usar de bugs não pode mais Não pode atravessar a parede Não pode pegar item antes e tudo mais E vocês também, acaba que nem conseguem fazer os próprios mapas Rápido Porque não pode mais speedrun A speedrun foi, basicamente, ali, cancelada Na maioria dos mapas Tem missões que, talvez, vocês consigam Não posso garantir que são todas, ali Porque eu não refiz todas Mas, talvez, alguma missão vocês possam estar conseguindo E estar fazendo Pelo Discord, eu estou multado Pelo menos um dia Porque eu questionei essas decisões deles Fui perguntar algumas coisas, ali Em relação às postagens que eles estavam fazendo aqui Respondendo as pessoas Porque eu também queria esclarecimento Porque o que a gente vai fazer A temporada acaba em 11 dias Basicamente 10 Vocês acham que vocês vão conseguir É fazer isso aqui tudo Em 10 dias? Vocês acham que vocês conseguem? Nem eu sei se eu consigo fazer isso em 10 dias Porque é muita coisa E mesmo assim, se eu quisesse Não está contabilizando Tem missões aqui que não tem como contabilizar Então a gente tem que tentar adivinhar o time E é isso Até agora está uma coisa muito confusa Não dá para saber o que vai acontecer Se vocês quiserem tentar ainda Se vocês foram incapazes de fazer esses mapas aí Tenta sugar o máximo do projeto Se vocês tiverem ativos Eu recomendo Na minha opinião De remover esses ativos Porque Infelizmente Provavelmente também vai Decair bastante o projeto Futuramente Existem investidores E tudo mais Não se a próxima temporada O que será Qual vai ser a proposta deles Mas pelo menos nessa temporada aí E até a próxima Eu acredito que vai dar uma queda no projeto sim Por esse erro deles Infelizmente aconteceu isso tudo Foram 50 dias que a gente dedicou Aproveitou de bugs Aproveitou de vídeos Ficou horas e horas aqui Para nada Porque simplesmente Por erro deles A gente pagou o preço Disso tudo Todo mundo Mesmo se você fez Ou se você não fez bug Você pagou esse preço aí Mas é isso pessoal Aqui no Discord Então vocês não podem Falar nada Questionando eles aí Que eles vão estar Dando ban Meus colegas aqui Basicamente todos Tomaram ban E E é isso A gente não tem posição O tempo está passando Muito difícil Então assim Se você realmente acha Que vocês não conseguem Repor nos mapas Que são esses aqui todos Eu recomendo realmente Que vocês parem Porque é uma perca de tempo E eles ainda vão Não mudar ainda Não deram nenhum parecer Não deram datas Não deram esclarecimento Do que vai realmente acontecer Não deram nenhuma certeza Até mesmo mudaram as regras E é isso pessoal Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima E aí E aí